Música Eu diria que esse terceiro encontro é quase um milagre, né? Porque a gente está enfrentando muitas dificuldades no momento, mas ao mesmo tempo é uma grande vitória a gente conseguir manter a agenda dessa discussão, né? Que o encontro interdisciplinar de comunicação ambiental, a comunicação ambiental ainda é uma área de estudo e de práticas recente e dispersa ao mesmo tempo, né? Então quando a gente faz esse encontro, justamente a gente tenta reunir pessoas que de alguma forma reflitam sobre a necessidade da circulação da informação, da comunicação e ao mesmo tempo a gente pensar formas de ação dentro desse campo. Bem, o encontro, antes de tudo, ele é resultado de um processo anterior, então é resultado de uma tentativa de criar uma discussão dentro do departamento de comunicação sobre comunicação ambiental, um campo que vem crescendo fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa em geral, e aí a gente também sentiu essa necessidade de trazer para a comunicação. Então o encontro, ele é fruto de um processo iniciado com a criação do Laboratório Interdisciplinar de Comunicação Ambiental, que é a SIGA-LICA, que foi fundado pela professora Sônia quando ela entrou na universidade, e esse laboratório, dentre as atividades de pesquisa, ele acabou gerando o EICA a necessidade, a partir das discussões no laboratório, a gente sentiu a necessidade de criar um encontro. Então o EICA, ele é o carro-chefe do nosso laboratório, o Laboratório Interdisciplinar de Comunicação Ambiental, nós já estamos na nossa terceira edição, e nesta edição especificamente, nós optamos por trabalhar com a temática central de comunicação de riscos e vulnerabilidades socioambientais contemporâneas, levando em consideração que essa temática já vem sendo discutida dentro do laboratório há um tempo, e agora nós nos sentimos à vontade, maduros, para inclusive chamar outros pesquisadores especialistas dessa área para promover essa discussão e estreitar relações, tanto com outras universidades, quanto com os gestores públicos daqui do estado de Sergipe, e chamando os alunos inclusive para essa preocupação em desenvolver pesquisas dentro da área da comunicação ambiental. Num evento como esse aqui, todo mundo está falando aí nas cidades de grandes mudanças, sendo que eu não vejo essa perspectiva dentro dos moldes das sociedades tal como se organizam. Porque as perspectivas apontadas nessa relação sociedade com mercado livre, capitalista, ao mesmo tempo democracia representativa, vem demonstrando em todas as, assim, vamos dizer assim, facetas diferentes, país central, país periférico, o que for, que as limitações são muito grandes. Se a gente não entender que é uma relação recíproca, o mundo natural e o mundo social, a gente não vai poder encarar os dilemas socioambientais contemporâneos. Então, na verdade, a comunicação acho que é essencial para trazer essas questões à tona. Tchau! 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 Tchau!